Salve, salve, rapaziada do YouTube, Luquinha Mods, trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, vamos trazer aqui várias novidades que tá chegando aí para o PUBG Mobile. Eu falei ontem pra vocês... Quem não assistiu o vídeo de ontem, rapaziada, assiste, mano, que é a continuação... Esse aqui é a continuação de ontem, beleza? Procura no canal aí, que tá aí. Rapaziada, eu falei pra vocês, mano, que eu vi muita skin top E olha o que é que vai vir, rapaziada. Você tá na tela aqui já, mano. Já tá na tela, tropa. Então, mano, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa skin aqui. Essa aqui é a nova parceria do PUBG Mobile, beleza? Essas skins aqui. Então, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve aí, tropa, pra não perder nada. Tudo em primeira mão aqui do PUBG Mobile pra vocês. Bora começar, mano. E me segue no Instagram também. Último link da descrição. Bora. Rapaziada, olha essa skin, rapaziada. E quem é esperto já tá vendo os outros quadradinhos ali, já tá vendo o que aqui vem também. Olha aí, mano. Mano, muito foda, mano. Muito top. Olha essa skin, rapaziada. Olha aí, ó. Mudei Maravilha. Mano, tá muito da hora, mano. Tá muito da hora demais, rapaziada. Essa skin aqui. Eu falei ontem, mano, que a galera do PUBG Mobile tá dando evoluída grande aí nas skins. Olha essa skin aí. Olha aí, rapaziada. Capitão América. Então, mano, na minha opinião, essas skins aqui tá muito top de parabéns. Era skins que eu gastaria dinheiro, mano. Essas skins aqui eu gastaria dinheiro. Batei, tá ligado? Eu sou muito fã. Liga da Justiça ali. Aqueles desenhos relacionados ali, mano. Eu sou muito fã. Então, eu gastaria dinheiro pra ter essas skins, mano. Deixem aí nos comentários se vocês gastariam. Se vocês tivessem dinheiro, vocês gastariam ou não ali, mano. Pra pegar aquelas skins. Então, mano, ó. Tem muita skin top, rapaziada. Se vocês gostam de pegar aquelas skins, mano. Fica ligado. Que nesse vídeo aqui tem muita skin top, rapaziada. Olha aí, mano. Olha essas skins aí. Só skin cabulosa, rapaziada. Essa daqui também eu achei muito da hora. Achei muito da hora, mano. Mano, quando é pra falar a verdade, eu falo a verdade, rapaziada. Todo mundo sabe nos vídeos anteriores que eu tava criticando muito as skins. Eu não achava tão da hora. Eu acho da hora essas skins assim, ó. As skins que chamam muita atenção, tá ligado? Eu acho bacana. Então, mano. Era uma skin. Se eu tivesse dinheiro, eu rodava. Beleza, tropa? Mas skinzinha aqui vale a pena, rapaziada. Temos uma grosa upada aqui, ó. Não dá pra ver. Não tá baixada a grosa ali. Mas temos a skin de uma grosa upada. Então vai vir outra grosa upada, mano. Vai vir mais uma grosa upada ali. A galera aí que pega todas as armas aí. Já vai segurando aqueles UC aí. Que vai chegar mais uma grosa upada ali. De lei, tropa. Temos uma skin de uma AKM também aqui, ó. Essa daqui não é a AKM upada, beleza, rapaziada? Essa aqui não é a AKM upada. E olha esse skin aqui, que top, mano. Olha esse skin que top. Essa AKM aqui não é a AKM upada. Vai vir outra AKM normal aí, ó. AKM aqui não é a AKM upada, tá ligado? É só AKM básica. Outra skinzinha aí, ó. Esse skinzinha é mais básico aí, ó. Então, rapaziada. Deixa nos comentários essa caixa aqui. Se eu não tô enganado, eu mostrei no vídeo de ontem, beleza? Foi essa daqui mesmo. Eu mostrei no vídeo de ontem. Essa caixa aqui, que tem a M4 ali, ó. A M4 bem bonita também. Que ela não é upada, beleza, rapaziada? Essa AKM, essa M4 aqui não é upada. Ela é o mesmo estilo dessa M4 que veio agora. A M4 de chamas. Então, pode ver que ele tá mostrando todas as roupas aí da caixa, ó. E tá aí a M4. Pra vocês, beleza, tropa? Tá aí a M4, ó. Bem da hora. A mochilinha que eu falei, ó. Com a mão pra fora ali. Mochila nível 3. Tá aí a mochila nível 1. Mochila nível 2 aí, ó. E a mochila nível 3 ali é com a mão pra fora. Bacana, rapaziada. Mochilinha quadrada. Top zero, hein? Capa nível 2 ali. Capa nível 3. Você viu? Fica descendo algum negócio ali no olho do boneco ali. Molotovzinho também. Paraquedas muito feio. Paraquedas muito feio, mano. Paraquedas tá vindo de feio demais. Os caras tem que mudar esses skins de paraquedas, mano. Tem que colocar um design diferente. Alguma coisa diferente nos paraquedas. Porque tá muito ruim, mano. Esquizinha top aqui, ó. Esquizinha top também, mano. Essa daqui, ó. Esquizinha top demais, tropa. Olha aí, ó. Estão vendo aí, rapaziada? Tem a mochila ali também, ó. Mochila nível 2. Mochila nível 3 é qual? Aquela ali é nível 3, né? Capa nível 2. E capa nível 3. Essa skin aqui já tem no jogo, mano. Não sei porque ele tá mostrando. Mas essa skin aqui já tem no jogo, beleza? E aqui, mais uma vez, mostrando para vocês a KM upada, rapaziada. Eu acho que ele vai atirar com ela nesse vídeo. Vamos ver aqui. Esquizinha aí, ó. Essa skin, eu acho que é do... Eu não sei que skin é aquela, mano. Mas é relacionada a KM. Talvez seja uma skin do espantalho. É para ser a skin do espantalho. Alguma coisa assim. Mas essa KM é muito linda, mano. Olha isso, velho. Essa KM. Mano, se essa... Essa granada viesse com taxa de abate, seria top, velho. Taxa de abate ali relacionada da KM, tá ligado? Ia ser da hora. E aqui, mano. Pode ver aqui. Algumas das skins que vai voltar aqui, ó. Tem algumas skins aqui que já veio e vai voltar. Beleza, mano? Tem algumas aqui que vai voltar. Eu tô ligado que aquela dourada ali embaixo já veio e vai voltar. Eu não tenho certeza dessas outras, mano. Essa branca aqui, eu não sei se ela veio. Eu não tô lembrado. Essa daqui, eu acho que ela já veio também. Junto com a dourada. Eu não sei se essas skins aqui são tudo de uma caixa só. Tá ligado? Mas eu tô ligado que alguma dessas skins aqui já veio pro jogo, mano. Ó, aquela mochila ali que tá mostrando já veio pro jogo, aquela mochila. Bem da hora, mano. Bem da hora essas skins aqui, viu? Ó, essa mochila aqui, ela já veio pro jogo, beleza, mano? Ah, aquela roupa de baixo ali também, ela já veio pro jogo. Então, isso aqui é tipo uma caixa, entre aspas, que vai voltar com algumas skins que já veio no passado. Essa skin aqui, ó. Até o Coringa tem ela. Essa daqui, eu não tô... É porque muito, não é muita coisa, mano. Não dá pra lembrar, tá ligado? Deixa nos comentários aí, rapaziada. Qual dessas skins aqui já veio ou não? DPzinho aqui também, ó. Mano, e uma coisa que eu tô sentindo saudade, rapaziada. É da caixa de armoupada, tá ligado? Não tem nenhum vídeo da caixa nova de armoupada, mano. Se vocês já viram algum vídeo da caixa de armoupada... Aquela caixa que tem agora, que tem a M4 do Bobo, que veio um monte de armoupada. Se vocês já viram da nova, vazamento da nova que vai sair... Deixa nos comentários pra ficar sabendo, mano. Que até hoje eu não vi, mano. E já tá quase acabando a caixa lá. E eu não vi ainda, mano. Então, deixa nos comentários se vocês viram. Aí, ó. Como eu falei, ele ia jogar com a KM, rapaziada. A KM tá no talo aí, ó. Mano, é linda demais, rapaziada. Demais. Era uma arma que eu pegaria com certeza se eu tivesse o dinheiro. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Muito da hora, rapaziada. Muito da hora, mano. Nossa KMzinha. Aí. Que massa, rapaziada. Massa demais, mano. Será que se ele atirar na parede ali, vai dar acerto ali? E, rapaziada, eu acho que ele tá jogando. Eu acho que ele tá jogando no PUBG da Índia, viu? Eu acho que ele tá jogando no PUBG da Índia. Porque o PUBG da Índia é aquele que tem ali, ó. Mais. Ó, 18 mais ali, tá ligado? Só para maior de 18. Então, eu acho que ele tá jogando no PUBG da Índia. Eu acho que já saiu lá. Antes do nosso PUBG aqui, mano. Beleza, rapaziada? Eu acho que ele tá jogando lá. Por isso que ele tá vendo aí. Primeiro que a gente, rapaziada. Então, mano, o vídeo foi esse. Deixa o likezão aí. Compartilha com os amigos. Deixa nos comentários a sua opinião dessas skins que tá vindo. Se vocês gostaram ou não, beleza? Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui! Tá vendo? Tchau.